Música Suspeito de integrar organização envolvida em crimes hediondos no DF deve permanecer em prisão temporária. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O homem foi preso na Operação Cáfila, deflagrada em novembro de 2021 para desarticular o comando de uma organização criminosa responsável pela prática de delitos como homicídio, lavagem de dinheiro e tráfico de armas e drogas em diversas regiões do DF. O acusado teve a prisão temporária decretada pelo prazo de 30 dias, prorrogado por igual período. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do DF ao negar liminar em habeas corpus sob o fundamento de que a medida é necessária para o bom andamento das investigações. A defesa do acusado alegou que a renovação da prisão temporária foi ilegal, pois já houve a conclusão do inquérito policial com o oferecimento e recebimento de denúncia contra parte dos investigados. A defesa argumentou também que o acusado se apresentou espontaneamente para o início do cumprimento da prisão provisória. Por isso, não apresenta risco à ordem pública. O presidente, ministro Humberto Martins, indeferiu liminarmente o habeas corpus que pedia a liberdade do homem. Humberto Martins afirmou que segue pendente de julgamento definitivo o outro habeas corpus impetrado pela defesa no TJDFT, no qual apenas foi indeferido o pedido de liminar para colocar o acusado em liberdade. A partir dessa constatação, o presidente do STJ entendeu que deve ser aplicada por analogia a súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não se admite a impetração de habeas corpus contra o indeferimento de liminar na instância antecedente, salvo se houver flagrante ilegalidade. Legenda Adriana Zanotto